E não é só isso não, infelizmente os crimes continuam, violência continua na região. Foi preso nesta segunda-feira um homem suspeito de participar de um crime no qual uma criança, olha só, uma criança de 9 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo. O caso foi registrado no último sábado na cidade de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce. E quem vai falar sobre esse assunto é o repórter Miguel Brás, que já está na tela. Bom dia, boa tarde para você, Miguel. Oi, Saulo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Segundo a polícia militar, ocorria uma festa em comemoração ao aniversário de casamento em um bar na região central de Entre Folhas. Muitas pessoas participavam, dentre elas, a criança de 9 anos. De acordo com testemunhas, uma motocicleta passou com duas pessoas e o carona atirou, o passageiro atirou em direção ao estabelecimento comercial. Um dos disparos acertou o braço da criança, que foi socorrida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A informação é de que a criança está fora de perigo e passa bem. No entanto, a polícia militar continuou com os trabalhos e nesta segunda-feira, um homem de 28 anos, suspeito de participação neste caso, foi preso. Ele e outro homem de 18 anos ocupavam a motocicleta. A polícia militar ainda esclareceu que o homem de 18 anos seria o responsável pelos disparos. A informação também é que essas duas pessoas perseguiam uma dupla que também estava em outra motocicleta. A polícia continua com os trabalhos a fim de localizar o homem de 18 anos e também a dupla que estava na outra moto. E, claro, chegar também a motivação para este crime que, pelo boletim de ocorrência, foi configurado como lesão corporal. Este caso vem da região central de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce. Saulo. Obrigado, Miguel Brás, por enquanto, aqui no Balanço Geral. Está vendo aí? As pessoas não têm nem mais sossego de participar de uma festa. Não têm nem mais sossego. Está lá a criança com a família na festa. Está lá todo mundo se divertindo. De repente, passa uma moto e pá! E os tiros, um dos tiros acerta essa criança, né? Que não tem nada a ver, possivelmente, lógico, que não tem nada a ver com a história. Só Deus para ter misericórdia.